27 de setembro versículo do dia Leitura no livro de Romanos capítulo 6 versículo 23 E a palavra diz porque o salário do pecado é a morte Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor Amém e graças a Deus Meditando e aprendendo com o versículo do dia É uma vida inimaginável ou abundante Uma ideia qualitativa e não meramente quantitativa Como no termo eterno A vida eterna em Cristo Jesus Lendo o versículo sem o contexto Tem-se a impressão de que Paulo está falando da conversão No início da vida cristã Mas o contexto imediato descarta essa perspectiva Paulo está falando claramente da santificação Isto é, da vida diária que o seguidor de Cristo leva depois da sua conversão Essencialmente diz que a vida pecaminosa é um beco sem saída Aliás, a morte é o preço que se paga quando se vive assim Mas a vida que Deus nos oferece por meio da morte e da ressurreição de Jesus É um verdadeiro dom Em contraste com o salário E o resultado de uma vida vivida em prol da justiça E em prol de Deus é simplesmente inimaginável Assim, Paulo provavelmente não está falando de vida após a morte Pelo menos, não aqui Como se fosse o galardão que recebemos por levantar a mão Para dizer que aceitamos Jesus É muito mais É uma vida no aqui e agora E que continua depois da morte Qualitivamente diferente da vida sem Deus E à mercê do pecado Enfim, é a vida cristã Por isso é tão importante que nesta vida Entreguemos-nos não ao pecado Mas ao que está certo Ao que é justo A Deus Fiquemos do lado do certo Que a palavra de hoje Toque o seu coração Transforme a sua vida Para a honra e a glória do Senhor Receba este alimento diário Não hesite Compartilhe Deus está interessado na sua dor Amém E graças a Deus